Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a importância dos reguladores de gás para a segurança e eficiência dos seus sistemas de gás, sejam eles residenciais, comerciais ou industriais. Se você quer saber como escolher o regulador certo e garantir que seus equipamentos funcionem de maneira segura, continue assistindo. Um regulador de gás é responsável por controlar e estabilizar a pressão do gás, essencial para o bom funcionamento de equipamentos como fogões, fornos e aquecedores. Vamos conhecer os principais tipos de reguladores da linha doméstica. Regulador de estágio único ou primeiro estágio. Sabe o que é um regulador de primeiro estágio? Vou explicar. Um regulador de gás estágio único controla a pressão do gás que sai do botijão, garantindo que ele chegue de forma segura e constante ao fogão ou outros aparelhos. A ele previne vazamentos e mantém o funcionamento seguro dos equipamentos, ajustando o fluxo de gás para evitar riscos, como explosões ou mau funcionamento dos aparelhos. Perfeito para aplicações simples, como em residências e pequenos comércios. A ele reduz a pressão do gás em uma única etapa, ideal quando todos os equipamentos têm características semelhantes. Regulador de segundo estágio. Essencial em aplicações comerciais, esse tipo de regulador mantém uma pressão de saída estável. Mesmo que a pressão de entrada varie, garantindo maior precisão. Sabe o que é um regulador de segundo estágio? Explicarei para você. Para que o regulador de gás de segundo estágio funcione corretamente, é necessário ter um regulador de primeiro estágio instalado. O regulador de primeiro estágio reduz a alta pressão que vem diretamente do botijão de gás, preparando o fluxo para o regulador de segundo estágio. Este, por sua vez, faz um ajuste preciso na pressão, garantindo que o gás chegue aos aparelhos na intensidade ideal para um funcionamento seguro e eficiente. Combine ambos os reguladores para segurança máxima e eficiência no uso de gás em sua casa. Compre agora e cozinhe com total tranquilidade. Regulador de terceiro estágio Regulador de terceiro estágio Usado em sistemas mais complexos, onde a pressão de saída precisa ser extremamente controlada, como em equipamentos de maior potência. Sabe o que é um regulador de terceiro estágio? Vamos explicar para você. Para que o regulador de gás de terceiro estágio funcione perfeitamente, é necessário utilizar os reguladores de primeiro e segundo estágio. O primeiro estágio reduz a alta pressão do gás, o segundo estágio ajusta essa pressão para um nível adequado, e o terceiro estágio atua como um estabilizador, garantindo um fluxo de gás extremamente preciso e constante aos seus aparelhos. Garanta máxima segurança e eficiência no uso de gás em sua casa, combinando esses três reguladores. Adquira agora e desfrute de performance confiável e tranquila. Agora, vamos mostrar como é feita a instalação segura de um regulador de gás. É fundamental que a instalação seja realizada por um profissional qualificado, seguindo as normas da ABNT NBR 15.526. O projeto do sistema de gás deve considerar a vazão total dos equipamentos e as pressões de trabalho, garantindo que tudo funcione de maneira eficiente. Não se esqueça das normas de segurança, como a NBR 8.473, que assegura a conformidade dos reguladores. Para garantir que você tenha o máximo de segurança e eficiência com o seu regulador de gás, aqui vão algumas dicas. A escolha o regulador certo para a sua necessidade. Se você usa um fogão de baixa potência, um regulador de 1 kg por hora pode ser suficiente. Mas se você possui equipamentos mais potentes, considere um regulador de 2 kg por hora ou mais. Fique atento ao estágio de regulação. Avalie se o seu sistema precisa de um regulador de gás estágio único, segundo ou terceiro estágio, dependendo da complexidade e das necessidades de pressão dos seus aparelhos. Ou e lembre-se, a manutenção regular do seu regulador de gás é crucial para garantir seu funcionamento seguro e prolongar a vida útil dos seus equipamentos. Agradecemos por assistir ao nosso vídeo. Se você achou o conteúdo útil, dê um like e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas e conhecer outros produtos essenciais. Compartilhe este vídeo com quem possa se beneficiar de mais segurança e eficiência em suas instalações de gás. Nos vemos em breve. Visite a Consigás Comércio de Peças e Aparelhos a Gás, na Rua Carlos Clens, 46 Portão, Curitiba, Paraná, ou acesse o nosso site www.consigaspecas.com.br.